Aí, rapaziada, tem mó nada pra fazer, cê é louco, mó tênis. Ah, então, tem nada pra fazer, cê é louco, cansado de fazer nada. Então bora jogar bola, então, molecada. Ixi, mano, cê tá vendo que o cara tá com a perna quebrada, cê tem demência? Mostra a perna pra cê louco ver, pra cê que não tá vendo ainda, cê é louco? Capita, somo daqui, me chamou que não, vai, vai. Aí, ó, tá vendo não? Quebrou essa bosta, jogar bola, tem demência? E rapaziada, precisa falar assim comigo não, esqueci só, louco, seus louco. Tava só brincando, só, esqueci, ó. Também precisa falar assim comigo não, jota. Rapaziada, precisa brigar não aí, ó, partiu jogar um videogame. Partiu, partiu. Vai, 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 bora aí, bora aí. Então vai, primeiro controle. Segundo controle. Cês dois é junto, cês dois contra nós dois. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu joguei com cê retardado? Ah, não. Tô até vendo. Tô avisando. Se não é perder, eu vou te espancar. Retardado. Ih, ó. Pode ficar de boa, né. Vai ganhar. Eu sou bom no videogame, ó. Eu jogo, ó, faz muito tempo. Meus irmãos ensinou, bobão. Eu sou bom. Acabar de jogar ainda até do cê, hein. Pode ser e três. Que aqui não arma nada. Bobão. O garoto é de você, otário. Cê vai ver. Bora lá. Então bora partir. Rapaziada, eu tô lá em casa jogando pro videogame. Tô avisando, ó. Já não quero que ninguém fique gritando lá que nem louco não, hein. Se minha mãe vim bater em mim, ó, cês vai ver, hein. Então, ó, não fica gritando muito alto não, hein. Minha mãe tá em casa hoje, ó, devagar. E começa o jogo, seus ronhos. Ai, seus otários. Aqui é Xbox, né. Play Doi não é otário. Ai, mano, toca essa bosta aí, ó. Ih, ó. Quase toma um gol, otário. Ó, que bom que eu falei, meninas, é bom. Bom, bom na onde? Meu Deus. Brutal, olha. Pera, mano, ó. Precisa bem esperar. Mas também não, calma. Uxi. Ó, fica vendo. Faz só um gol nisso aí, ó. Seu espelho, ó. Fica só vivendo. Ih, bobão aí, ó. Quase, quase, quase. Ó, cês tomam um gol, otário. Ó, como foi, ó. Ó, como foi, otário, ó. Ó, como foi, ó. Ó, como foi, hein. Quase, ó. De bike, ó. Quase, otário. Quase. Quase. o retardado, quase tomou um gol de bicicleta, eu idiota. Você é bom, não se aprendeu a jogar desse jeito. Falou que não ia ganhar. Ih, não vai ganhar ainda. Para de ser bom. Então, isso que é a galera deles, quase tem gol. Trouxa. Olha o gol, hein, rapaziada. Olha o gol, hein. Esse gol vai ser bonito. Peraí. Ih, toma, otário, gol, otário. Gol, lá, seu otário. De cabeça ainda, otário. 6-0, ruim, ruim, ruim. De onde você vai ganhar de nós? Olha o golaço como foi. Credo, de cabeça. Olha o Cristiano Ronaldo. Isso é louco. Toca demais. Ih, fica pra trás, otário. Nossa, que golaço, cara. Toma. Bobão. Seu suí. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não, cara. Nem jogar mais. Você é louco. Você é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí. Que golaço. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ai, some daqui, vai. Nossa. Ah, não. Para, cara. Olha aí. Nossa. Como você perde um gol desse, cara. Deixa o cara fazer... Ah, não. Mas daí foi cagado, otário, otário. Foi cagada deles. Eu sou mó bão. Esse cara é cagada. Ih, ô. Não. Não, mas não acabou o jogo, não. Calma. Calma que não acabou. Seis erram, eu tomo um gol. De cabeça, ó. Credo. Seis erram. Ó. Tom. E acaba o jogo, seus sonhos. Tchau, tchau. Quem perdeu que chove. Ai, meu Deus. Que moleque ruim. Como é que você perde um jogo desse? Ah, não. Não. Foi cagado daqui. Eita, porra.